É meus amigos, a Evo 2024 já começou e com ela começaram a surgir aí novidades do nosso querido Takeda porque tem uma build disponível do personagem lá pra galera que estiver no evento jogar e tal e já começaram a surgir coisas dele aqui no Twitter, principalmente do Ice Cream que é um cara que a gente acompanha aqui no canal de vez em quando e tudo mais e eu vou mostrar tudo pra vocês porque confirmaram a gear do Takeda que a gente vai alterar ali dentro do jogo trouxeram o segundo Fatality e algumas outras curiosidades com relação a personagem aí bem legais além de uma imagem aqui, na verdade um vídeo de como é que tá o stand do Mortal Kombat lá na Evo Saudações Delício Caio Nobre, sim, bora pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat aqui no canal se você curte os nossos vídeos, você tá ligado aí no esquema deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acesse o nosso site que é o Meelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o vídeo que publicamos ontem trazendo uma luta aí completa do nosso querido Takeda lá do Combatcast a skin clássica do Sub-Zero do filme de 95 e onde conversamos também sobre a possibilidade da skin do Reptile do filme de 95 aparecer também na semana que vem. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem beleza meus amigos? Então vamos lá! Sem mais delongas pessoal, como eu disse, eu estou aqui no Twitter do Ice Cream que é um cara que faz a cobertura aí de Mortal Kombat também diretamente aqui nessa rede social e ele manda muito bem nas coberturas que ele faz, sugiro que vocês sigam né pra poder ficar por dentro dessas novidades e aqui ó, ele tá compartilhando algumas publicações do pessoal que está lá na Evo e tudo mais fazendo essa cobertura pra nós ó, inclusive ele trouxe esse vídeo aqui do It's Just Morty, mostrando lá o stand do Mortal Kombat 1 que está disponível no evento ó deu uma ampliada aqui pra gente poder ver melhor ó, tirei o som, olha aí ó eles fizeram uma espécie de templo lá, já tem até as estações com a build do Takeda disponível a filinha ali pra galera entrar e jogar com o personagem, queria muito estar lá cara, poder gravar esse conteúdo exclusivo pra vocês, mas não tem problema a gente vai acompanhando aqui pela internet mesmo bem legal essa questão aqui do stand e aí, mais alguns posts foram publicados aqui acima ó o Mr. Aqua, que é um cara bem conhecido na comunidade de fighting games aí principalmente do Mortal Kombat ele trouxe aqui pra gente uma gravação ó, mostrando o movimento que o Shujinko copia do Takeda né deixa eu ampliar aqui ó voltar aqui um pouquinho ó, ele tá usando o Johnny Cage enfrentando o Takeda olha lá o Shujinko ó, utilizando exatamente o movimento do Takeda deixa eu descer minha câmera pra poder ficar melhor de ver ó, ele voltou, tá gravando novamente, vai chamar o Shujinko lá pum, deu aquele giro do Takeda pra poder acertar o personagem ó então esse é o golpe dele que o Shujinko copia um pouco mais pra cima aqui ó esse aqui é o repost né, que o Ice Cream fez dessa publicação do Mr. Aqua e aí temos aqui também a utilização da Farrah e aí o Ice Cream trouxe aqui pra gente algumas informações bem interessantes ó, com relação à utilização dela, vamos ver aí ele mostra aqui algumas imagens ó, porque a gente tem o Takeda com a Farrah selecionada e a gente tem aqui 1.150 de HP pro personagem ele deve ter como base aí os 1.000 né, então por isso que ele tá trazendo essa informação aqui pra nós e aí, nós temos aqui mais algumas informações que ele comentou não teve buff pra Nitara nessa build que eles colocaram ali que o Shujinko ele já dá 100 de HP pros personagens né, do roster principal e o HP base da Nitara já é os 900 então, então não tivemos aí adição de HP pra Nitara, eu acho que algumas pessoas estavam esperando por isso né, na personagem e aí meus amigos, nós tivemos informações com relação à Gear do Takeda vocês lembram que a gente conversou num vídeo recente aqui comentando que poderia ser talvez o chicote, a máscara ou até mesmo a faixinha na cabeça? então, foi confirmado que a Gear do Takeda é justamente a máscara do personagem ó o pessoal que tá lá testando, eles acessaram a parte de customização do Takeda vieram aqui nas Gears ó, e como vocês podem ver na imagem é justamente a máscara do personagem que é alterada tem algumas imagens aqui a mais, que eles tiraram foto ali pra gente o boneco aqui de corpo inteiro e tudo só tem realmente uma máscara ali que é a padrão que tá disponível nessa build aqui eles estão mostrando pra gente algumas imagens relacionadas aos taunts que o personagem faz quando ele tá parado e os walk away taunts, né, de um round pro outro e tudo e aqui nós temos uma tela dos dois taquedas, um contra o outro e vejam só já a diferença em questão das máscaras aqui, né porque, na verdade, como é uma mirror match aí eles mudam a cor do personagem pra não ficar exatamente igual mas a gente pode ver aqui ó, que a máscara tá com esse preto aqui e o amarelo embaixo, enquanto essa daqui tá ao contrário, que é o padrão e o traje dele aqui ó, todo amarelo, cara muito foda, eu quero ver ele de corpo inteiro com esse traje todo amarelo assim, né o amarelo sendo predominante, na verdade ao invés do preto, como é no padrão que eu acredito que vai ficar bem bonito também a faixa dele aqui tá toda preta e tal mas é isso, galera nós tivemos aí a confirmação de que a máscara é a gear do Takeda pelo que o nosso querido Ice Cream tá falando aqui ó Takeda gear is his mask e aí ele tem algumas publicações aqui a mais, ó que ele fez vamos ver aqui ó a paleta padrão é a Red Dragon Slayer e o primeiro Brutality é o Milipedes Bite e ele até corrige aqui ó Fatality, não Brutality, que ele comenta e aí um pouco mais acima aqui nós tivemos mais publicações trazendo o que? o segundo Fatality do nosso querido Takeda vamos lá deixa eu só, deixa eu colocar aqui pra vocês pausar vou ampliar aqui tirar o sonzinho pra gente poder conferir na íntegra esse segundo Fatality do personagem pois no trailer de gameplay que nós trouxemos aqui no canal inclusive o React nós vimos o primeiro, né vamos lá então ver o segundo fizeram ali os comandos já entregou pra todo mundo como é que é caramba essa senhora, mano só dá aquela contorcida dentro do cara partiu o maluco todo no meio você tá doido esse aí é o segundo Fatality do Takeda que eles já revelaram pra gente, pessoal então por enquanto o que nós temos aqui de conteúdos da Evo é isso devem trazer muito mais coisas ainda com relação ao gameplay completo do boneco entre outras coisas ali como, por exemplo, Brutality também deve ter só um desbloqueado mas pode ser que a galera capture um gameplay completo ali entre dois Takedas e mostre outras coisas também pode ser que não seja o mesmo Brutality que eles mostraram pra gente lá no Combatcast e aí o próprio Ice Cream comentou aqui no final nesse último post dele mais submissões estão chegando todo mundo tem apenas 8 minutos pra poder testar mas eles podem voltar na fila ou seja a galera que tá entrando na filinha lá pra poder testar o Takeda eles têm somente 8 minutos pra poder brincar com o personagem então cada vez mais coisas vão sendo capturadas do personagem publicadas aqui no Twitter e a gente vai trazendo em vídeos pra vocês então basicamente é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas novidades aqui diretamente da Evo lá pelo perfil do Ice Cream obviamente aqui do Twitter revelando a guia do Takeda o segundo Fatality entre outras informações aí como a própria Farrah adicionando 150 de HP pros personagens deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi mostrado no vídeo eu vou dar a opinião de cada um e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri